E aí minha galera linda, beleza? Eu sou o Ezinho Andrade e esse é mais um vídeo rolando aqui no nosso canal E você que tá chegando agora no canal, é super novinho, ainda não é inscrito, já não perca tempo Já se inscreva no canal, já chegue aí arrochando no like, aquele like super poderoso, abençoado pra fortalecer E assim vamos nós com mais um vídeo aqui hoje no canal, feito com muito carinho pra todos vocês E os nossos inscritos estão chegando aí, sejam bem-vindos, um forte abraço Nosso amigo Jonathan, também chegando aí, inscrito novo, deixou aí um recadinho pra nós aí também no canal, tá? Josélio dos Santos e a nossa amiga também, a Patrícia lá do bairro Nelson Costa Tá sempre aí deixando os comentários e também agora ver nossos vídeos aí justamente Deixar aqueles comentários maravilhosos, beleza? E é isso aí, mais um vídeo hoje, estamos aqui na Autopeça aqui Vim com o Aldo Malta, que eu vou pegar o meu amigo Aldo Malta, né? Vou pegar umas peças aqui na loja aqui, Autopeça, a linha de Vitabula, né? E daqui a pouco estamos retornando pra casa, vou estar mostrando pra vocês aqui nesse percurso Do nosso retorno aí pra vocês, beleza? E também já chegando aí no canal, já curtir nossos vídeos, já me segue também lá no Instagram E isso que eu vou deixar aqui embaixo na tela aqui pra vocês Vai lá, faz um confere pra nós, tá? Beleza? É isso aí, vamos lá! Olha o nosso amigo Samuel chegando aí, ó E aí? Maior locutor de Léus aí, encerrando agora o serviço Encerrando agora Por hoje é só, né? Hoje é só Graças a Deus Amanhã tem mais, amanhã vai ser na Magalu Olha aí, ó É, amanhã vai ser promoção de ouro Ixi Olha que beleza Convidar toda a galera de Léus pra estar na manhã, né? Todo mundo, gente Se você quer comprar eletrodoméstico, então não perca amanhã não, viu? Na Magalu, tá bom? É Esse é o nosso locutor Samuel Isso aí, graças aqui, Neizinho Estourado, gente Você que ainda não é seguidor do Neizinho Gente, vocês estão perdendo tempo O melhor canal de Léus Vai lá, ó Siga no nosso querido aí É, pra se inscrever lá, comentar e compartilhar com o pessoal, né? Mandar ver nos vídeos aí Vídeos novos todos os dias, conteúdos top Só o Neizinho mesmo pra fazer isso pra gente, né? Né, Neizinho? É isso aí Você na cidade e nossa rotina, nosso dia a dia É nóis Valeu, amigão Bom descanso aí Tchau, tchau Boa ida Show Aplausos 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 E aí, pessoal Carro de mecânico Carro de mecânico O Havaide É essa aqui, ó Olha atrás, ó Você só vê Ferramenta É peça Jogada pra todo lado aqui Olha aqui Como é que tá aqui na frente Vou mostrar aqui na frente Olha aí, pessoal É assim Carro de mecânico Ó Chave de fenda Alicate Só as ferramentas Aqui já Que liga Já sai Correndo Já na correria Já pra atender os clientes Se não for assim Não é aldo mal, tá viu? Tem que sair? Você vai lá Vê o seu avó Você já Parte E aí Tá morado Tá morado Tá morado Tá morado Tá morado Tá morado Isso, vai tudo Livre Vamos entrar Na Piscina Isabel Agora Eu e Aldo Malta Aqui dando um rolê Na Piscina Isabel Destino ao QTH De origem NSV Rolê Não, trabalhando É, tava um rolê Não, pode falar Não, não Tava resolvendo o meu B.O. Passei em outra Situação Passando aqui Não é pra você Isabel Agora Que quase não tem lugar pra parar Carro também, né Os caras param As calçadas Tudo curtinho Carro dos dois lados Cruel aqui O meu coroa tava perdido Porque ele não ligou pra você, né Não, porque ele pariu ali Por que você que é lá De um lado de cá Não vai bater o fúdio não Não vai bater o sinal ali Não pode, não passa o dinheiro depois Também além de ser estreita É curva também Uma atrás da outra É E esse horário, então Todo mundo quer passar por aí Quantas curvas? As calças das últimas É uma metade ali Um, duas Essa aqui é a pior que tem Essa curva aqui, ó Olha só que é fechada mesmo Essa curva aqui é igual aquela ladeira lá Que vem de Vitória da Conquista Olha como é a ladeira do Massal, né As curvas é assim Tudo fechadona mesmo É só você não ser reduzido, um carro Não se quiser ser lá no outro, não tem nenhum Vai subir, bota a subida pra embaixo E aí, bora Teve uma vez que os caras Subiam aquela ladeira com o ônibus Do Cacau Colete, né Micro ônibus, né Aí esquentou a lona A lona, né O cara parado lá na ladeira Os caras voltaram a pé Embaixo ali Vem da subida Tem uma cabana ali Princesa Isabel Não, quatro que você começou a contar ali, né Exato, é Exato Se tivesse contado lá do começo Eu acho pouco Agora pra lá Esse pedaço pra lá Que já fica mais suave Já não tem tanta curva, né Chegando aqui já Pra ponte Você quiser subir ali Pela ponte Tem um monte de parado lá em cima Você viu, né Não, é porque demora muito lá Eu não gosto de passar por aí Olha, depois que fez a outra ponte Essa aqui é perigosa, né Ah, é Essa aqui tem que estar aqui, ó Aqui, essa aqui Olha, viu Com essa aqui que eu ia passando O ônibus veio com tudo lá pra cá Ainda bem que eu tava vindo devagar O ônibus veio aqui Quando a gente saiu aqui Com tudo Fico com essa, né Esse pedacinho Passaram embaixo da ponte aqui E o cachoeira Chegando no centro da cidade No terminal urbano Esse negócio de você botar adesivo de carro É ruim por isso, né Entendeu, Mauro? Você coloca adesivo de carro Você passa no lugar Vem o carro, já conhece logo É, exatamente Que nem o carro ali Do vizinho parado ali Já sabe que é o carro dele Eu conheci por causa da adesivo Do marivão O que é o marivão? Tá da rua lá, pô O vizinho lá O pedreiro? É Ah, ele bota fogo, né E o negócio de Do vereador que ele já botou lá O caravillão 2 lá Que ele tá com aquele nome lá Do acarajé, sei lá Fazendo um novo percurso Mostrando aqui na cidade Aqui, ó Aqui tá o termazinho O cara não tem O cara não tem O cara aqui é feriado Muito feriado E assista Mesmo assim É que tá lotado aqui Lá do outro lado Não tá mais ainda Tá cheio isso aqui Olha pra aí Esses casarão assim Os caras não reformam Nada Fica aí Deus é mais Vem 800 Deus é mais É mesmo Tô tranquilo O céu tá apelado Olha o pôr do sol É, passando pela avenida 2 de julho Agora esse quebra-mola aqui Ele é cruel, viu Parece um poste Deitado Não Não é não? Não, é um que tá ali Nessa auditória Ali que tá perto Ele é assim É fino É assim, ó Ele é fino Parece aqueles postes Podem ser deitados Dando a pista Não Pior que tá ali Naquela Da minha rua A outra rua É tudo? É Praia do PVC Ele é de sangue Ele é de sangue Praia do PVC Até a avenida tem que fechar aqui É, onde tá fechado lá embaixo É, onde tá fechado lá embaixo Ah, onde tá fechado lá embaixo Só dar à perto pra que vai pra lá É assim, né? Subiu na nossa. Olha que quando a gente pô tá puxando, fica demais. Pra entrar, vai pra lá da praia, né? Viu pra aí, ó. Olha essa parte aqui que eu acho mais bonita, que tá descendo essa ponte que se dá de cara. Principalmente porque tá aquela água limpa aqui, sabe? Você pega aquela... Tem que limpe a minha, parece que chega a ficar a beijo, né? Você olha lá de sol. Se não tivesse o exterior, vamos pescar aqui. Vem pescar aí? Vou pegar uma limpa aí pra lá. Pronto? Uh! Uh! Fui! É, velho. Você vai vir aqui na água e joga. Olha o pescador aí, olha o pescador. Vai pescar. Pescador? É, velho. Você é um pescador. Pescador. Ah! Uuuuh! Ah! Uh! 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 É tudo bom isso aqui agora, moleque. A sinalização aí, ó. Aqui, aqui, ó. Sintegia, sabe disso que tudo é sintegia aqui? É mesmo. Ainda mais que tem as curvas, né? Exatamente, senhor. Com as curvas não tem sinalização, não tem... Tá chovendo. Eu tava parado naquela pista lá em cima também, né? A duplicação lá em cima, né? A duplicação da pista das barracas ali, no açaí, por ali. Parece que ela tá enchendo de mato lá no lugar que limpar. Não tô vendo se tá parado aqui. Não, não tô acompanhando, né, senhor? Porque esse lado aqui foi rápido quando fez essa parte daqui, né? Agora a parte lá tá... É igual o recapeamento ali no Iguabiga, ali, né? Naquela pista. Já tá um tempão, já. Olha aqui pros pedestres, olha aqui, porque essa parte aqui é a parte mais... Essa faixa aqui é a mais perigosa que tem. Mas essa aqui já também é complicada por causa do pessoal que sai da praia aí, ó. Sim. Entendeu? O pessoal sai da praia aí, já vem com tudo. Não pode, né, velho? Tá um barco mesmo. Minha alimento, você viu que a morena já ia atravessando. Se você não para. Exatamente. Entendeu? Você passa direto ali, ela já tava na pista. Pra correr, você tem que entrar com a cidade, se dá pra você parar, velho. Se quiser a busca, velho. Se quiser a busca, é aí, dá um, pode. 50 anos, 50 anos, 50 anos. Eu vi o cara parando outro dia aqui na frente, no Jardim Atlântico. Tem outra faixa ali na frente, ó. Sim. Depois daquele ônibus lá. O cara veio, parou, em cima da faixa, chegou pra deixar a marca, né. Olha aí. Porque ele vinha rasgando mesmo, entendeu? Aí o carro do lado parou, ele foi parar, só que na velocidade que ele vinha, ele se atrapalhou todo. Aí vinha outro que não tinha atenção, não tinha não. É, exatamente. Passar. Não pode depender da roupa do senhor. Pois é, é isso aí, pessoal. Mostrando um pouco aqui da nossa cidade pra vocês. O percurso ali da princesa Isabel, até chegando aqui na Zona Sul. Né, estamos aqui no Jardim Atlântico, né. A gente vai ficando por aqui. Chama um abraço pra todos. Eu e meu amigo aqui, Aldo Malta, que tá aqui hoje de piloto. Olha aí, ó. Ele, a Lamborghini dele, ó. Esse é o piloto aqui mais estourado de Léo, o nosso mecânico. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se assim, Deus permitir. Valeu, galera. Um abraço. Fique em paz. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like pra nós aí, beleza? Me segue também lá no Instagram. E esse que eu tô deixando aqui embaixo na tela pra vocês fazerem. Que ele confere por lá. Um abraço e fui!